Mas antes eu peço para todos vocês que ainda não são inscritos em nosso canal, para que se inscreva, é só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo escrito inscreva, se ativar o sino das notificações e pronto, você nunca mais vai perder nenhuma notícia do Mengão. Vamos às notícias do Mengão, deixe seu like, inscreva-se e ative o sino das notificações. Com a saída de Willian Aron, um dos objetivos do Flamengo é fechar a contratação de um primeiro volante. O rubro-negro está próximo de mais um reforço para a segunda metade da temporada de 2022. Após reunião na Itália, o rubro-negro avançou nas negociações com a Udinese e está perto de fechar com o volante Wallace, ex-Gremium. O time carioca já acertou tempo de contrato e salários com o jogador, e a expectativa é que a transferência seja concretizada até o fim desta semana. Em conversas com Wallace, o Flamengo chegou a um acordo para um contrato de quatro anos com o volante, e salários com valores parecidos com que Willian Aron recebia. A negociação com a Udinese já pareceu mais difícil, porém, o clube italiano cedeu após recusar duas propostas de 4 e 4.5 milhões de euros. A diretoria do time italiano aceitou vender o jogador por até 6 milhões de euros, por 70% dos direitos econômicos. O Flamengo discute agora se o valor a ser pago será fixo, ou dependerá de variáveis por metas alcançadas, além das condições de pagamento. E aí torcedor rubro-negro, o que você acha da chegada do volante Wallace no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários. Música Música Música